Olá, pessoal, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando o que essa doida tá fazendo com essa sobrancelha inteira marcada com lápis. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha com rena. Eu uso essa rena aqui, que é a rena Glance Rena. O preço que eu paguei nela foi R$ 36,90. Ela é assim, esse é o fixador. Gente, essa rena, ela dura bastante, tá? Ela rende bastante, eu já usei ela diversas vezes e ainda tem bastante. Eu uso, na verdade, esse potinho é meu ou da minha irmã, mas tá valendo. Eu costumo delimitar primeiro, fazer o desenho. Eu faço bem rápido o desenho, mas se você tiver dificuldade, você pode medir e tal, usar aquele medidorzinho. Tranquilo, você não precisa ter pressa. Só na hora mesmo de passar, que é importante passar, não demorar muito, porque se você demorar muito em uma e deixa mais em uma do que na outra, pode ser que uma fique mais escura que a outra, tá? Eu não conto muito, eu apenas, dois, três, quatro, cinco gotinhas, ó. Eu não uso muita coisa, porque eu vou pôr mais um pouquinho, mais umas duas gotinhas, porque pra ficar mais... Pus sete gotinhas do fixador, porque eu não quero que fique tão escuro também. E aqui a reninha, opa... Eu vou usar o próprio pincelzinho pra tirar um pouquinho, vou pôr aqui... Peraí que eu já mostro pra vocês. Mais ou menos uns três pincelzinhos desse, de pozinho. Vou mostrar aqui agora. Olha lá. E aí você mexe bem... Até ela formar uma pastinha. Gente, um pouquinho só que você faz, dá e sobra, tá? Eu vou fechar esse aqui antes que derruba. Opa! Fechar o vidrinho do pozinho antes que derruba. Faz o maior auí aqui na minha cama. Ele fica assim, ó. Ó. Você mexe bem. E aí, eu vou começar a aplicação. Dá pra vocês verem que a minha sobrancelha, ela... É bem falhadinha. Opa! 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 Eu gosto de concentrar bastante produto aqui nessa parte. Que é a parte onde eu acho que mais precisa. Pra mim, essa já tá ótima. Deixa eu colocar aqui pra eu limpar. Com cotonete. O excesso. Eu gosto de limpar mesmo, que não tá borrada. Porque às vezes pode ficar alguma gotinha que a gente não vê, né? E aí... Fica falhada. Eu não gosto muito de puxar também, muito pro canto aqui. Pra não ficar aquela sobrancelha muito comprida também, que fica esquisita. Eu gosto, sim. Eu também não gosto daquela sobrancelha muito marcada também, sabe? Muito preta. Fica parecendo que você passou lápis preto, também não gosto. Não é difícil, gente. Não é difícil fazer rena. É só você querer aprender que você consegue fazer. Aqui, ó. Eu já dei uma borradinha. Eu, particularmente, prefiro eu fazer do que os outros, porque eu sei perfeitamente o jeito que eu quero que fique. E muitas vezes... A pessoa que vai fazer não faz exatamente do jeito que você quer que fique. Eu prefiro... Eu prefiro... Eu mesma... Sobrou ainda bastante, gente. O Kiko que eu fiz, dava pra fazer duas sobrancelhas. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, ó. Gostei bastante. Eu tô pegando uma prática muito boa em fazer o desenho, sabe? Eu tô me acostumando bastante em fazer o desenho. Eu tô achando que uma tá mais grossa do que a outra. Peraí que eu vou pegar. Já fiz caca aqui, já. Só um minutinho que eu já volto. Então, pessoal, voltei. Eu fui no espelho pra conseguir ver os detalhes, né? Direitinho. Ficou do jeito que eu queria que ficasse. Agora, enquanto a rena faz o trabalho dela, eu vou fazer a aplicação com vocês dessa máscara. Eu já tenho resenha dela aqui no canal. Porém, ela... Muita gente deixou nos comentários que eu não mostrei a aplicação, que eu não mostrei nada, que eu só falei do produto, etc. Eu vou tá fazendo a aplicação dela com vocês agora. Enquanto a máscara faz efeito. Ela é assim, gelatinosa. Ela deu um pouco de ardência na minha pele, então eu vou passar uma camada bem fininha. Eu só uso ela realmente quando eu tenho espinhas, tá? Se eu não tiver a pele com espinhas, eu não passo, porque ela resseca bastante a pele. Quando eu passei uma camada bem generosa, a primeira vez que eu passei, ela deu uma ardência bem grande. Nessa parte do nariz, é a parte que me pega na espinha. Eu vou passar uma camada bem levinha mesmo. Aqui, junto com vocês, é a hora que eu lavar o meu rosto. Eu venho mostrar pra vocês o resultado da rena e o resultado da máscara. Pra vocês que pediram aí no vídeo. Tá ficando um negócio de outro mundo, né, gente? Mas depois o resultado vai ficar da hora. Tá ficando um negócio de outro mundo, né, gente? Tá ficando um negócio de outro mundo, né, gente? Essa máscara, ela seca na pele, tá? Eu não vou passar muito próximo a rena, pra não misturar, né? Porque pode dar alguma reação. Então... E é isso, gente. Gente, agora eu vou dar o tempinho pra ela agir. E já venho mostrar pra vocês o resultado. Beijos! Então, pessoal, eu voltei, ó. A máscara, ela fica sequinha no rosto, ó. Ela seca. Agora eu vou lavar meu rosto, passaram-se 15 minutos. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E esse foi o resultado final da rena. E da pele. Agora eu vou continuar com vocês o meu ritual, que passou todos os dias, né? Agora de noite. Agora são exatamente... Opa! Acho que eu não consigo ver a hora, mas já passou da minha noite. E já, já eu vou deitar, né, gente? Porque eu mereço. Então, vamos passar o tônico, que é esse, tá bom? Que é o meu, inclusive, tá até acabando. Pedi um da Claire Skin, que é outro também que eu gostei bastante, porque esse aqui não vende mais. E a gente dá aquela limpadinha, porque, né, a máscara limpa, mas o tônico ajuda a absorver melhor o creme de tratamento que você tá usando. E é isso. Dei uma limpadinha. E vou passar o meu creminho, que é o da Abelha Rainha. Esse é o Cérum Energizante da Argila Mineral da Abelha Rainha. Eu fiz resenha dele aqui no canal e a moça disse que ele saiu de linha. A última revista que eu vi da Abelha Rainha, realmente, ele não estava no catálogo, tá, gente? Então, eu não sei falar se foi uma... Apenas um ciclo, se foi edição irritada. Eu fiz a resenha dele aqui, achando que seria uma edição, é, como é que fala? Eu achei que ele ia ser comercializado normalmente como os outros. Não imaginava que ele não fosse ter mais. Se eu soubesse que ele não ia ter, eu nem teria feito resenha, né, gente? Porque resenha é uma coisa que você encontra no mercado, né? Se é uma coisa que você não encontra, fica difícil você fazer resenha e pôr na internet, né, gente? Então, eu realmente não sabia. E, pra finalizar, eu uso o meu Bepantris. Nos lábios. Eu uso ele até um pouquinho pra fora. Uso um pouquinho aqui em volta do nariz, que é onde meu nariz fica mais ressecado, porque eu fico cutucando as espinhas. Mas, se você escutar alguma coisa, são os meus vizinhos, gente. Eles estão animadíssimos. Sábado, eles ficam animadíssimos. E eu, como não saio de brincar, escutou. E é isso. Minha rotina é... Eu não uso nenhum creme caríssimo no rosto. Eu uso só... Eu tô usando agora, no momento, só esse mesmo. E o Bepantris e... As máscaras. E é isso. Espero que tenham gostado. Durmam com Deus. Beijinhos. Se inscreve no canal. Deixe seu joinha. Que uma inscrita linda falou que eu não peço pra deixar o joinha. Hoje eu tô pedindo pra deixar o joinha. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. E... É... Vai lá no meu Instagram. Arroba o meu mais Tatiana e me seguir. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijinhos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.